Você que tem de 10 a 17 anos e quer se tornar um jogador de futebol, venha para Pinhais, no Campo do Arizona, dia 8 de março, para a sua avaliação. As categorias que serão avaliadas, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. Venha participar! Presença confirmada com observadores do Internacional de Porto Alegre e Fluminense do Rio de Janeiro. Você que é jovem e adolescente do município da região metropolitana, venha fazer parte desse projeto. Então fica o convite a você de Pinhais e região. De 10 a 17 anos, no domingo 8 de março, você tem um convite aqui no Campo do Arizona, no projeto Feras da Base. Legenda Adriana Zanotto